Era segredo, mas eu descobri que, segundo Marco Aurélio, a felicidade do ser humano consiste em sermos verdadeiramente humanos. Isso significa o trato beno-violente com seus semelhantes, o menosprezo dos movimentos dos sentidos, o discernir as ideias que inspiram crédito, a contemplação da natureza, do conjunto universal e das coisas que se produzem de acordo com ela. Você já se pegou pensando por que eu não consigo me concentrar ou como posso ser disciplinado na vida? Se sim, você precisa assistir este vídeo até o fim. Olá, eu sou o Paulo Rafael e no episódio de hoje do Superleituras eu vou desvendar para você cinco lições incrivelmente eficazes para ser mais nacional e ter autodomínio, extraídas diretamente dos pensamentos de filósofos como Marco Aurélio e Aristóteles. Se você aplicar essas lições na sua vida, garanto que você vai transformar não apenas o seu estado emocional, mas também o seu foco e sua consistência. Tudo isso em menos tempo que você imagina. E olha, isso é só a ponta do iceberg. Eu preparei algo especial para vocês, algo que vai literalmente guiar você passo a passo na transformação da filosofia para adquirir os bons óbitos. Mas só vou revelar se você assistir até o fim. Confie em mim, você não vai querer perder isso. Vamos começar? Vamos juntos tornar a filosofia não apenas algo que estudamos, mas algo que vivemos. Missão 1 Venera a faculdade intelectual. Nela radica tudo para que não se encontre jamais em teu guia interior uma opinião inconsistente com a natureza e com a disposição do ser racional. Essa faculdade garante a ausência de precipitação, a familiaridade com os homens e a conformidade com os deuses. Nessa reflexiva passagem de Marco Aurélio, a faculdade intelectual emerge como um farol orientador para enfrentar desafios cotidianos como a falta de foco, impulsividade emocional e a busca por uma vida melhor. Ao cultivar e venerar nossa capacidade de raciocínio, somos incentivados a agir com deliberação e não com precipitação, o que diretamente aborda o desejo por mais disciplina e autodomínio. A familiaridade com os homens sugere a inteligência emocional necessária para navegar nas complexidades sociais, enquanto a conformidade com os deuses poderia ser interpretada como chamada ética aos princípios, qualidades desejadas por aqueles que buscam ser melhores pessoas a cada dia. Assim, a frase nos oferece um guia prático para alinhar nossas ações e pensamentos com valores mais elevados, atendendo a muitas das dores e desejos comuns à nossa experiência humana. Lição 2 Aristóteles diz Essa atividade, a contemplativa, é por si mesma a mais elevada, já que a inteligência é o que há de mais em nós. Entre as coisas cognoscíveis, as mais elevadas são aquelas de que se ocupa a inteligência. O homem deve, como dizem alguns, conhecer as coisas humanas como homem, conhecer as coisas mortais como mortal, mas tornar-se o mais imortal possível e fazer de tudo para viver segundo o que nele há de mais elevado. Aristóteles nos lembra que a inteligência é o que há de mais elevado em nós, o que nos incentiva a valorizar nosso intelecto e racionalidade como ferramentas para enfrentar questões como falta de foco e disciplina. A ideia de que devemos tornar-nos o mais imortal possível aponta para a aspiração de transcender nossas limitações mortais, sejam elas emocionais, psicológicas ou físicas, para viver de acordo com os nossos ideais mais elevados. Isso nos chama a incorporar a virtude e o autoconhecimento em nossas vidas diárias, não apenas como uma forma de autodomínio, mas como um caminho para se tornar a melhor versão de nós mesmos. O chamado à contemplação e ao conhecimento mais elevado também sugere que a busca do autoconhecimento não é apenas um ato egoísta, mas uma forma de encaixamento mais profundo e significativo com o mundo e com os outros seres humanos. A sabedoria contida na frase de Marco Aurélio sobre as propriedades da alma racional responde, responde diretamente às nossas dores e desejos, servindo como um manual condensado para o autodomínio e o crescimento pessoal. Ele incentiva a nossa alma racional a ver a si mesma, analisar a si mesma, que é um chamado ao autoconhecimento e introspecção, ferramentas indispensáveis para quem busca superar desafios como a falta de foco, disciplina ou desejo de melhorar emocionalmente. A ideia de que a alma racional pode tornar-se o que quiser ser é poderosamente libertadora, especialmente para aqueles que se sentem presos em padrões de comportamento autodestrutivos ou limitantes, ao enfatizar que cada um de nós pode recolher a ela mesma o próprio fruto que produz. Marco Aurélio nos lembra da responsabilidade que temos pelos resultados de nossas ações, sejam elas boas ou ruins, e isso ressoa fortemente com um anseio por consistência e bons hábitos, bem como o desejo de ser uma pessoa melhor a cada dia. Lição 4 Na constituição de um ser racional, não vejo virtude rebelde à justiça, mas sim vejo a temperança em oposição ao prazer. A observação de Marco Aurélio sobre a temperança e a justiça ataca diretamente as dores associadas à falta de autodomínio, consistência e virtude. A frase nos lembra que a verdadeira virtude não está em oposição à justiça, em outras palavras, agir corretamente é intrinsecamente bom e compatível com a nossa natureza racional. O conflito real, sugere Marco Aurélio, está entre a temperança e o prazer. Em um mundo que frequentemente nos encoraja a buscar gratificação instantânea, esta é uma chamada reflexão sobre o valor da disciplina do autodomínio. O conceito de temperança como uma resistência ao prazer efêmero nos convida a uma vida de maior equilíbrio e controle, onde a busca por prazeres a curto prazo é substituída por uma busca mais significativa por crescimento pessoal e bem-estar a longo prazo. Isso ressoa diretamente com os desejos de melhorar a condição emocional, ter mais foco e inteligência emocional, tornar-se uma pessoa melhor dia após dia. Se você se sentiu tocado pelas palavras de Marco Aurélio e vê o valor da temperança e do autodomínio na sua vida, talvez esteja se perguntando como pode implementar essas virtudes de forma prática e sustentável. Se você percebe que precisa desenvolver mais autodomínio, focar e criar bons hábitos, e está interessado em fazer isso num período de 30 dias, tenho algo especial para você. Preparei uma aula exclusiva onde aprofundamos esses conceitos e traçamos um caminho claro para a transformação pessoal. Você não vai querer perder essa oportunidade de dar o próximo passo, na sua jornada de crescimento pessoal. Clique no link da descrição ou no card aqui em cima para acessar essa aula e começar a viver de acordo com o que há de mais elevado em você. Vamos à última lição. Lição 5. Apeque-se ao que é espiritualmente superior, sem fazer caso do que as outras pessoas pensam e façam. Mantenha-se fiel às suas verdadeiras aspirações, não importa o que esteja acontecendo em torno de você. A sugestão de epiteto para se apegar ao espiritualmente superior oferece um contraponto poderoso às dores e desejos comuns do ser humano moderno. Em um mundo frequentemente dominado por distrações, pressões sociais e comparações superficiais, a exortação para nos mantermos fiéis às nossas verdadeiras aspirações fala diretamente aos que lutam com a falta de foco, a inconstância e a necessidade de aprovação externa. Este conselho nos impulsiona a olhar para dentro, a encontrar um núcleo de autenticidade e propósito que pode nos guiar através das complexidades da vida. É uma chamada autenticidade e autodomínio, incentivando-nos a priorizar nosso próprio crescimento espiritual e emocional acima das opiniões e ações alheias. Isso não apenas nos coloca no caminho da virtude ou do autoconhecimento, mas também nos oferece uma solução concreta para questões como angústia, falta de equilíbrio e desejo de ser uma pessoa melhor a cada dia. Quer colocar em prática esses ensinamentos, dominando os bons hábitos em 30 dias? Clique aqui agora mesmo ou no primeiro link da descrição. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram, arroba paulorafaelprof, para mais conteúdos. Um grande abraço e até breve.